Pé direito, levantamento, quem sabe, passou pelo goleiro, toque de cabeça e o gol! Gol! Essa é a importante do camisão do Cap, que vem pro contra-ataque, lançamento do Mário Sérgio. Osmar, aqui na direita, a bola passa por todo mundo, Rafael Sayão dominou, rolou, pintou, gol! Gol! Goleiro do São Bernardo e agora o Alexandre. São Bernardo precisa pelo menos um golzinho. Olha aí o levantamento, passou, Léo Cereza, rolou, pintou, gol! 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 Gol!